A consciência planetária visa a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e pacífica. É uma consciência à vida, e não somente ao ser humano e à natureza, que hoje a gente chama de natureza, mas todo mundo pensa em árvores, florestas, mas não é isso. É um todo e tudo isso se encaixa e tem uma interligação. Ideias como a sustentabilidade, o conservacionismo, o preservacionismo, fazem parte dessa consciência planetária. A Rede Marista é uma rede de escolas que tem uma preocupação muito grande com a transmissão de valores e com o desenvolvimento de algumas atitudes que nós consideramos bastante importantes para essa criança ou para esse adolescente. É importante que o aluno traga da escola um reforço para o que a gente ensina em casa. E ao mesmo tempo ele traz uma bagagem nova e a gente aprende com ele também. A escola, ela proporciona muitas coisas no cotidiano mesmo, porque ela incentiva a consciência planetária, várias possibilidades que você tem de ajudar o planeta. Quando a gente é menorzinho, a gente aprendeu a reciclar o papel, metal, vidro, plástico. Sempre a gente já teve isso desde o começo da formação do Instituto Marista. No projeto da Ilha do Mel, a gente faz visitas, na verdade estudos de meio e aulas práticas, com visitas de um dia à Ilha do Mel e à Serra do Mar, para observação da fauna e flora e principalmente observação da interferência humana nos ecossistemas ali, tanto no que diz respeito a aspectos positivos dessa interferência, quanto aspectos negativos. Eu quero dizer que o colégio tenta transmitir valores que buscam evitar esse consumismo desenfreado, que é uma característica da sociedade hoje. Então, você vivendo lá, observando lá os recursos naturais, você passa a dar uma importância muito maior a eles, do que se fosse uma ilustração num livro, numa apostila. Acompanhar o desenvolvimento da escola e ver que a escola não parou no tempo, que a escola acompanha esses assuntos atuais, como a consciência planetária, é uma tranquilidade, porque as pessoas às vezes questionam o fato de, mas é uma escola conservadora, porque já existe há muitos anos, e na verdade eu fico muito tranquila de ver que o Marista acompanha as atualizações necessárias, e forma gerações para a sua época. Desde que as pessoas compreendam o que é uma consciência planetária, que é uma educação ambiental, que é proteger a natureza. Se as pessoas, os seres humanos hoje, entenderem o conceito e tentarem, se pelo menos 70% dos seres humanos aplicarem isso, nós vamos ter um mundo muito melhor para viver. Desenvolvendo os alunos, uma consciência de que ele perceba que a atitude que ele toma hoje, vai ter reflexo não só aqui, mas em todo o planeta, e não só hoje, mas nas próximas gerações e nos próximos anos. É uma sensação que você se sente gratificado, e ao mesmo tempo você se sente bem. É um trabalho que você faz hoje para melhorar uma geração no futuro. Legenda Adriana Zanotto